Porque esse é o bordão da Val Maquiori, né? É a dona do bordão, hello! Pô, tu não acredita o que eu vou te dizer agora. Ela se casou com o advogado aí, a Milton Augusto. Eu tô chocado! Os dois foram apresentados por um amigo em comum, hein? E aí oficializaram a relação cinco meses depois do conturbado divórcio da empresária com o Tiago Castilho. Vocês lembram que a gente contou esse detalhe aqui? Ela se separou do empresário em março desse ano aí, inclusive pediu uma medida protetiva contra ele, o acusando de violência doméstica, né? Esse não, esse é o atual esposo da Val. Olha pra isso, nas redes, inclusive, a Val publicou um vídeo em que exibe aí as alianças trocadas com o novo amor. Olha pra aí, ó! Muito grande! Olha a Lapa de Aliança! Será que é ouro, gente? Ou será que... Olha pra isso! Tá com cara de ouro daqueles bem poderosos, né? O casal tá feliz da vida. A gente deseja, sim, que o casal seja muito feliz e que a Val tenha paz com a escolha do seu novo amor, né? Enquanto isso, o quê? Tu me conta? Não, com a Aliança banhada a ouro, folheada rapidinho, uma coisa só assim, jogada no... É luta! Pra quem tem Aliança, né? Quem não tem... Mas olha, mais do que... Deixa eu me defender. Mais do que uma Aliança cheia de ouro, o que vale é o amor, ó! E aí E aí